Relampiou O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê A juriti já começou a fazer ninho Entre os espinhos a flor de mandácaro A jandaíra que retira o mel da flor Tá morrendo de amor pelo tal do mulucu Isso é sinal que vai nascer de mangote Cascavel, caça, caçótica, miranga e cururu Isso é sinal que vai nascer de mangote Cascavel, caça, caçótica, miranga e cururu Relampiou lá na ponta do serrote Riachica, cimba e pote com certeza vão encher Relampiou lá na ponta do serrote Riachica, cimba e pote com certeza vão encher O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê Roçado novo esperando a chuva cair Não tarda muito minha promessa cumprir Tenho certeza que esse ano tem fatura Bem cedo eu compro a jura que eu fiz a jura sim Relampiou lá na ponta do serrote Riachica, cimba e pote com certeza vão encher Relampiou lá na ponta do serrote Riachica, cimba e pote com certeza vão encher O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê O gavião no morão já deu sinal A ciricória cantou debaixo do moçambê O gavião no morão já deu sinal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Nesse dia foi aquele corre-corre Zé Coro quase que morre Verdado caiu no chão O dedo da mão a foice levou E o botequeiro gemido de dor Coitadinho e o dinheiro ninguém sabe quem levou Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Outro dia eu tô no canto do mangue Foi aquele bang bang Eu tive que me mandar pra não me apagar Corri pra rua nova Eu não esqueço de uma sova que eu levei lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Meu cumpade lá em Nova Descoberta Sua cova tá aberta Se você chegar e procurar em rasgo E lá pra banda dos carrascos Me dane se eu for lá Nesse dia foi aquele corre-corre Zé Coro quase que morre Verdado caiu no chão O dedo da mão e a foice levou E o botequeiro gemendo de dor Coitadinho e o dinheiro ninguém sabe quem levou Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito Na bodega do expedito lá em Natal Eu vi o pau cantar e a foice comer bonito E aí A CIDADE NO BRASIL